E aí gurizadas Sem se preocupar com empregos ou super vilões A gente podia passar um dia inteiro atrás de uma pizza ruim sem dar satisfações Agora se a gente tirar uma soneca parece que o mundo vai acabar É, ser adulto é complicado Mas acho que o nosso trabalho deixa as crianças de hoje terem suas próprias aventuras em Staten Island Insegurança É tipo o ciclo da vida Ciclo da pizza ruim Tá bom, você tá certa É um bom ponto de vista Valeu, Pete Caramba Que conversinha foi essa logo na minha introdução aqui Tudo isso só pra atrapalhar minha introdução, pô E aí, estamos aqui de volta Mais um vídeo do Meiranha Tem umas pessoinhas andando aqui de boassa na rua Apesar de que a cidade tá um lixo, né Tá parecendo aquela Nova York lá do filme Taxi Driver Mó bosta Mas algumas pessoas estão tranquilas Olha o que aparenta Vamos começar esse episódio Botando esse traje aqui Pra liberar esse aqui Ó, esse aqui é o que a gente vai usar no episódio de hoje Que a gente viu no episódio passado Vai abrir também textura magnética experimental que gera um escudo de energia absorvendo temporariamente todo o dano A gente pode usar isso aqui só pra testar Mas eu fiquei curioso com essa habilidade aí Eu acho que esse traje aí deve ser de alguma história relacionada ao motoqueiro fantasma, né É bem similar, né Caveira pegando fogo e tal Nossa, que bagulho bizarro, mano Bom Sintam-se livres aí pra comentar Então, enquanto isso a gente vai ficando com esse traje aqui Que é uma amardura Amardura Uma armadura feita pelo Peter Parker E aí, campeão? Checa aquela estação de pesquisa da Oscar Ouvi que tá cheio de treco radioativo Vale a pena conferir Obrigado Ô, louco Os caras dando informações úteis Que isso? Se liga Olha só o que acontece agora Nesse momento Quando a gente pega um metrô Tá Tá, o nosso objetivo aqui É aqui, mas eu vou liberar essas torres aqui Se liga só o que vai acontecer Na cutscene do metrô Porque a cidade não tá tranquila, né Tá um caos Eles tão procurando miranha Então Legal que eles pensaram nisso, né, mano Lembraram Então vamos nessa Vamos começar liberando essas torres aqui Usando esse trajezinho Nice E depois a gente vai pra missão Aparentemente a gente vai enfrentar o Rhino E O Scorpion Acho que é isso, né Na próxima missão Vambora Aí, chegamos na outra torre Duas de três Só falta uma depois dessa aqui Que eu vou fazer no próximo vídeo Já liberou, inclusive, uma mochila no caminho Vamos aproveitar e pegar essa mochila do caminho Cadê ela? Tá logo ali A gente vai pra missão Tá aqui em algum lugar Cadê ela? Aqui embaixo Onde? Onde? Ali Ah, é Esse cara cego me deu o cartão dele Se o Spider-Man precisasse de um advogado Calma aí Se ele é cego Como sabe que eu sou o Spider-Man? É, mano Matt Murdock O Demolidor Saudades da série do Demolidor, mano Parece que vai sair a nova temporada aí, né Eles fizeram um teaser E eu verei Com certeza Eu vi a primeira e a segunda temporadas Ali é o reservatório Mas isso não, escopio Melhor ver mais de perto Como eu falei A primeira temporada Tem um ator excelente pro Kingpin Vale a pena ver, manos Vambora Se eu fosse um mercenário Vestido de escorpião Onde eu estaria? Atrás de você Eu acabaria com isso agora Mas o Octavius está pagando E ele quer te torturar O que eu respeito Droga O que ele injetou em mim? Mano, é a terceira vez Que ele engana o Spider-Sense Do Homem-Aranha Tipo O sentido da aranha não funciona Pro Scorpion Que porra é essa, tio? O bagulho O bagulho está subindo, mano Nossa, que loucura Parece coisa do espantalho Não, não cai tanto, não É, agora sim Agora sim Está perigoso cair, hein Agora tem penalidade Para cair no chão O jogo inteiro não tinha Agora tem Vai fazer puzzle No meio do rolê, mano O Scorpion fez umas melhorias Neurotoxina alucinógena Meu cérebro vai criar pesadelos Que meu corpo vai achar que são reais Preciso criar um antifoto rápido Primeiro eu preciso de um esteroide natural Extrato de planta eclêpe da alma Deve ser aqui Tem uma estufa da ESU aqui perto Espero que seja a época Ele não quer se pendurar, mano Tá Pelo menos ele não morreu, né Tá Tem um jeito de fazer mais fácil Aqui o passeio das teias É só ficar apertando Esses dois botões aqui Ó Esse aqui Duas vezes E esse aqui de novo A estufa é ali Deve ter eclipta alba dentro Roubaram, mano Isso é real? Ou é a minha mente? Pode ser os dois Doutor? Isso são só as alucinações piorando Você aguenta isso? Doutor? Você parece... Como antes da interface neural afetar a minha mente Minhas obsessões sempre existiam Mas a interface permitiu que elas me dominassem Cara, isso aqui Tem que consertar isso Consertar você De algum jeito Isso aqui tá muito parecido com as paradas do Far Cry 3, mano Os tentáculos Que loucura, mano Uou Ele tá um pouco mais lento também, ó Tá meio que em câmera lenta, tá ligado? Uou Você conseguiu esse número Sempre pergunta as coisas menos interessantes Não é como eu tô te ligando Isso Eu tô te ligando Talvez Sejam só os gritos desesperados do seu cérebro morrendo Real, homem Quando eu curar esse veneno Vou atrás de você, Mac Grandes palavras do insetinho Que vista se perseguindo ilusões Uou Sem usar a teia agora pra balançar Cara, que loucura essa missão, mano Muito diferente das outras A única que rolou assim, parecida Foi aquela lá do Martin Lee Tarde demais Assim como foi tarde demais pra me ajudar Você não é assim, doutor Doutor, tá doidão Uou, 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 uou Que isso? Não, não, não Tinha nada pra agarrar, véi Como assim? Eu sou obrigado a fazer o wallride agora Como assim? Não tinha onde agarrar Aí, trolo, ó Não é possível, cara Ele tá me obrigando a fazer isso É sério Você é um fracasso A vida O amor Na carreira Você só causa dor Que isso, doutor? Não, para Eu não vou desistir de você Por favor, conversa comigo Eu posso te ajudar Ali A atropina Lá vamos nós de novo Tipo, eu tava mantendo a velocidade ali Me pendurando e etc Indo bem rápido Aí o jogo me obrigou a Adotar um ritmo muito mais lento ali, mano Peguei a atropina Agora é só preparar o antídoto Pelo visto eu vou voltar pro laboratório Ainda entre nós E quase curado Vou pagar os seus planos Ah, idiota Ainda tem algumas surpresas Guardados pra você A gente se vê logo, logo Com certeza Mais tentáculos Calma, tá quase Meu Deus Nem enxergo mais nada Caralho O Peter tá muito doidão, mano Nossa, é essa? Essa aranha nas costas é muito feia, mano Acho que não Agora vou tentando o meu Você é igual ao Osborn Quer roubar a minha genialidade Tudo que acontece agora é culpa sua Agora começou Outra alucinação Pelo menos a versão imaginária era frágil Vai lá Que porra é essa? Não vai ser tão fácil Claro Agora eu sei que você é um veneno Deitando bem de sair Manda ver Pelo jeito esse não é Nossa, o gameplay tá bem lento, cara Vai lá Lança a T Ele não lançou pro cara Agora lançou Cadê os outros? Trolls na internet Minha nossa senhora Acabou? Finalmente Não consigo ficar de pé Aquela é a centrífuga Que eu preciso Nice Caramba, sempre corta as falas, né? Onde foi parar o meu traje? Acho que a descontaminação Foi longe demais Porra é essa? Melhor eu me vestir Bem melhor Que isso? Vamos seguir em frente Esquecer que isso aconteceu Por favor Nossa A gente veio parar mesmo no escritório do No laboratório do Otto Nossa, que bizarro, mano Tantas lembranças boas desse lugar Todas manchadas O doutor é o homem mais inteligente que eu conheço E agora talvez seja o mais perigoso Caralho, mano Que missão maluca, cara Não, 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 não Não é hora disso, não Isso aí Que são os desafios Volta, 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 volta Quero só ver se sobrou alguma coisa nova pra ver aqui Parque Sempre ouvindo, não é? Sempre observando Memorizando Roubando Pra quem você contou sobre a interface neural, hein? Sobre meu trabalho Bom, isso acaba aqui, Parque Eu confiei em você Mas em vez de reconhecer o meu achado O que você fez? Tentou depreciá-lo Acusou de ter falhas Não existem falhas É uma obra de arte Uma extensão perfeita da própria mente no mundo O pensamento materializado por esses braços incríveis E apenas um pensamento me domina agora A reputação de norma em farrapos diante de mim Hora de concretizar isso Dude's crazy, man Pirou Pirou geral Porra, mano Por que corta-fala, cara? Tem umas paradas que eu não entendo Em questão de diálogo nesse jogo Ele tava planejando isso bem debaixo do meu nariz Será que era só uma ideia Até que a interface deu um empurrão? Por quanto tempo ele ficou usando o dispositivo Antes de eu perceber? A interface neural tá exacerbando a fúria do doutor Talvez ele não consiga voltar disso Ah, já era Esse aí já era, mano Esse aí já era Tá, vamos vazar ou tem mais alguma coisinha pra ver aqui? Aqui não tem mais nada Tem sim O doutor não tava só reforçando os braços Ele tava transformando em armas Isso aí tu podia ter percebido antes, Peter Já tinha um diagrama Olha, olha aí O doutor diz 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 É Pirou Pirou demais Que não tem mais nada, não Mesma coisa de antes Tá, então podemos ir embora Vamos lá Foi uma leitura interessante aqui Foi interessante, mano Mostrou que o doutor Acho que não tem mais volta Não tem mais volta mesmo Embora no final do Homem-Aranha 2 Ele tenha conseguido Se redimir No filme Aí nos quadrinhos eu não sei como é Deve ter algumas versões dos quadrinhos Que ele não é tão mal, tá ligado? Nossa, ele tá até mais lento, cara Opa, pombo Pombo, pombo, pombo Pega o pombo Pega a galinha Pega a galinha Cadê o pombo? Meu Deus do céu Pega esse pombo Tá longe Vamos esperar a próxima ligação Aproveitar enquanto a gente tá Perseguindo o pombo aqui Agora sim Cadê a ligação? Percebido as ligações Ah, Spider-Man Você é um cavalheiro Acabei de encontrar Vanessa no Sodom Eu adoro esses nomes A Sandra ficou feliz em Revolos? Bom, ela... Ela infelizmente não está mais entre nós O câncer, entende? Howard Eu lamento muito Ah, tudo bem A vida é pra ser vivida Não desperdiçada Foi a primeira coisa que ela me disse Depois do diagnóstico Uma vez ou outra Eu tenho que ficar me lembrando disso Continue a procurar, tá bom? Encontrar os outros pássaros Significa muito pra mim Obrigado, Spider-Man Ok O carinha dos pombos, né, mano? Vamos fazer o seguinte agora Deixa eu dar uma olhinha A gente subiu de nível, né? Ainda não deve ter aberto Ainda não abriu outro traje Eu vou usar esse traje de novo, cara Em algum outro momento Vou terminar o vídeo com esse aqui Mas esse aqui é especial, hein? Esse aqui, caraca Eu vou ter que dar uma trabalhada aqui Pra abrir, hein, manos Fichas de base De crime De desafio Essas fichas de base Elas demoram um tempinho pra pegar E as desafio também Vamos ver o que temos pela frente aqui, manos E aí, MJ Posso te fazer uma pergunta De quem eu é tipo meio espinhuda? Quando podemos desistir de um amigo? Nossa, Pete Tá falando do Otto? Tá tão óbvio assim, é? Tá Mas é compreensível Cara Meu lado generoso e idealista Diria Nunca Porque um verdadeiro amigo Tá sempre te apoiando Mesmo quando as pessoas se perdem Mas isso que o Otto fez Eu não sei, Pete Cabe a você decidir Se o Otto Octavius que conheceu Ainda existe ou não Se é que já existiu Tá bom Tá bom Valeu, MJ Agora eu tenho que processar tudo isso Eu acho Qualquer coisa me liga, Pete Tô aqui pra você Que cidade feia com esse clima, hein, mano? Não vejo a hora de resolver essa porra aí Pra cidade ficar bonita de novo Minha nossa cenoura Vou ficar até amanhã caindo Uh! Bom, por enquanto ainda não surgiu nada Será que ele deve desistir do Otto, mano? Ele parecia bem... Bem perdido ali, mano Pelo laboratório Bem sem volta, assim Eu preciso ir atrás do Scorpion Mas eu não vejo o Tia May cara a cara Desde o incêndio Acho que dá pra passar rapidinho no Festa Então vamos ao Festa Não sei antes Eu vi o JJJ que vai aparecer Em 5 4 3 2 1 É, o JJJ não apareceu Vambora Falar com a Tia May Ela deve tá pior ainda agora Doente Respirou muita toxina Bem aqui Até o May os voltar A melhor coisa a fazer É manter todo mundo alimentado Oh, Peter Que bom te ver Como você tá? Saudável? Eu tô bem E como vai você, May? Bem Mais ocupada Ah, me deixa Epa lá Estou bem May, você não me falou uma vez Sobre aceitar que eu sou humano Como todo mundo? Você e o Ben Mestre sem virar minhas palavras contra mim Eu tô bem, Peter Só um pouco cansada Cadê o Miles? Ele não pode ajudar? Ah, sim Ele foi buscar suprimentos médicos Do centro de apoio É incrível como A gente acaba com os antibióticos Tá bom Põe os pés pra cima um pouco Eu vou organizar o descarregamento E falar com o Miles Combinado? Combinado Me dê uma chance De cuidar da minha ferida No orgulho, Parker Vai, Miles Atende Não faça eu me preocupar com você E com a May Missãozinha de enredo Ou vai ter alguma coisa? Fica aí a Indagação Até parece que ia ser fácil Como é que um bando de presidiários fez isso? Parece que passou um trator explosivo aqui Não posso desistir O Festa precisa dos antibióticos Ouviu o barulho que a cabeça dele fez Quando o grandão bateu nele? Tipo um inseto no para-brisa Só porque ele fez uma piada idiota Sobre o terno do cara? Eu tenho que distrair ele Se hackear funciona O cara tem problema É mais uma missãozinha com o Miles Diretaço Eu fiz barulho no Fiz barulho no vidro quebrado Os dois Que bom que estão do nosso Gase Iodo Mas nada de antibióticos Tenho que continuar procurando Vocês dois Venham aqui Assustou aí campeão? Vambora Mantendo os cara da Sable Refense Passar aqui tranquilamente Como quem não quer nada Não O cara se virou bem na hora Que filho da puta Peguei um caminho alternativo aqui Acho que tá mais tranquilo Cuidar com o sniper ali em cima Bora Outra tenda de suprimentos Kits de emergência Mas nada de antibióticos Tem que estar por aqui Acho que eles vão rachar os materiais É, por aqui não deve ser Tenho que evitar aquele sniper Chamou de sniper? Primeira vez que eu vejo um jogo em português Chamando de sniper e não francotirador E agora como é que eu vou passar pelo sniper, mano? Só evitar o raio laser Mais suprimentos Vai, caixa, seja certa Amoxicilina Perfeito Aquele cara é bem grande Ei Achei o trator explosivo Rota de horários que se entrega Agora E as casal Cavalheiros Peço perdão Meu colega é Deselegante Ele não entende A fina arte da persuasão Para! Eu não precisava ver isso Brutal O que foi isso? Verifique Agora Acho que ele não me viu Vou dar o fora daqui Claro que viu, mano Ele vai aparecer aqui Olha aí Opa Cortou a melhor parte, mano Acho que ele não me viu Vou dar o fora daqui Às vezes eu me empolgo E acabo não lendo a instrução do jogo Quem estiver aqui, apareça Não tenho tempo para isso Aqui Tá se divertindo com as luzes agora? Eu vou me divertir com a tua cara Maia E eu prometo não te esmagar Por favor, não me enfeite Não me enfeite Passar por baixo dele, mano Tamo tranquilo? Para qual caminho eu vou, mano? Cadê você? Não faça jogo comigo O único jeito de avançar é passando por ele Você testa minha paciência Tamo tranquilo Isso aqui é mais sinistro Ih, acho que eu devia... Vai, caralho Espera Não preciso disso Vai, 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 vai Não pula isso Tu não pula isso Porra, Miles Pula o bagulho, mano Agora eu já sei que ele não pula Socorre, meu brother Eu tô muito impaciente nisso aqui, mano Eu tô acostumado com o gameplay mais acelerado do Mie Aranha Fico sem paciência pro Stealth Chega de jogo Você está Eita porra Tá, eu tenho que sair daqui Eita porra Ei, te esconder Talvez ali sim Quando eu te achar Eu te esmago Ali, aquele contêiner Eu vou sair por ali Dessa distância? Não adianta Te esconder Mais um bagulhinho aqui, tá? Acho que eu vou por outro caminho A gente vai fazer isso só pra ele destruir o bagulho Obrigado, obrigado, Rhino É nóis, mano Isso, grita mesmo Chama a atenção dele Isso é caçapato Caçapato? Odeio caçapato Eu tenho que avisar a Mie que eu peguei isso Vai dar merda E larga Só passa a carteira Socorro Aí, deixa ele em paz Errou feio, garoto Não pode abusar das pessoas assim Quê? Assim? Beleza Moleque corajoso Quadris retos O que ele tá dizendo? Daqui a pouco ele não vai dizer mais Uau Cê quer provar? Tô de boa, garoto Caralho Que criminoso bostão, mano Miles, oi Tava tentando falar com você Tudo bem? Oi Então Não surta Mas Eu tenho que te contar umas coisas Tá lá Mais uma missãozinha Stealth E dessa vez foi Bem mais Bem mais tensa Essa aqui, né, cara Tipo, parecia um perigo real De verdade, né Que pose, hein, Miranha? Tá aí, finalizado Ótimo trabalho, Miles Fica perto do festa Se os detentos se desesperarem Podem invadir o abrigo É, já tô na sua frente Se acontecer mais alguma coisa aqui Eu te aviso Ótimo Valeu, Miles Ok Estamos um passo à frente aí Pra derrotar os bichos Yuri, descobri qual é a do rino Ele vai atacar o centro de apoio da Oscar Acho que sei qual é o próximo alvo Relatos de um possível derremoto Ou corrida de demolição No centro de Harlem É a cara dele mesmo Vou pra lá agora Você tá bem? Tô cansado Mas vou levando Nós vamos resolver isso Tenha fé Que uniforme brilhante, hein, mano Foi bom por esse episódio Pra testar Né? Eu cheguei a testar a habilidade Não... Eu nem usei a habilidade, cara Pode crer, mano Eu não precisei Bom, mas tá lá Ó, a próxima missão É Harlem Preciso impedir o Rhino Antes que ele prejudique os serviços humanitários da cidade O Rhino É o único nome que eles não falam em inglês, né Eles falam rino Finalmente saiu o JJJ Alarmista Paranoico Teórico da conspiração Nomes sórdidos que usavam para me ofender e desenhar Mas agora, depois de anos tentando avisar vocês Aqui estamos O Spider-Man literalmente jogou uma praga sobre nós Por que eu culpo a ele e não a Martin Lee? Eu culpo sim o Martin Lee Ele merece pagar, mas ele é um terrorista lunático Eles são assim Enquanto o Spider-Man diz que é um herói Embora soubesse muito bem dessa ameaça sem ter avisado ninguém Ou ele pensou que resolveria tudo O que é uma negligência criminosa Ou ele estava envolvido O que o torna um terrorista também E agora as pessoas têm muitos motivos para acreditar no JJJ Se antes ele parecia um alarmista Agora ele parece mais real do que nunca, olha só Vamos ver se a gente abriu alguma coisa nova Aqui um trajezinho novo Eu não sou ansioso, eu preciso ver os trajes novos Olha aí, olha aí Traje branco Spider-Man 2099 Wow, esse aqui está Esse aqui está Está todo cibernético E também nada a ver com Homem-Aranha Esse aqui completamente nada a ver com Homem-Aranha Outro 2099 era qual mesmo? Era Qual era? Esse aqui? Não, qual era? Esse aqui, esse aqui Traje preto Spider-Man 2099 E esse aqui é o traje branco Tipo, é bonito, mas Nada a ver com Homem-Aranha Imagina botar isso nas cutscenes Que broxante Tecnologia de concussão ventilada Que temporariamente manda os inimigos pelos ares Nossa, tantas coisas para testar, cara O que eu preciso fazer É fazer mais uma live streamzinha Pegando tudo que tem no mapa aqui, cara Resolvendo tudo as tretas Talvez eu faça hoje mesmo, inclusive Mas eu vou encerrar esse vídeo por aqui Então, pessoal Obrigado por assistir Vou ficando por aqui, então E tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau